Transforme-se, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês o nosso podcast baseado no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito de Lancelin. E a nossa mensagem de hoje é a quarta mensagem, que tem como título, Determinação. E ela nos diz assim, É de senso comum das criaturas iluminadas que devemos ter dois tipos de conduta, para que possamos estar bem com nós mesmos, copiando às vezes certas áreas da política mundana, a ditadura e a democracia. A ditadura deve ser usada na determinação diante de nós mesmos, dar ordens severas na correção das nossas atitudes, para que se corrija o que não deve ser feito, aprimorando o bem em todas as latitudes em que o amor e a caridade sejam o ponto sagrado das atenções. Avançar no campo onde o desleixo invadiu a ordem e fez desaparecer a harmonia. Revestir-se de coragem para estabelecer a brandura onde a exigência poluí, os sentimentos de fraternidade e nunca se esquecer de alimentar o respeito em todos os departamentos em que a educação deve instalar-se. Definir no campo imenso da mente as linhas das atitudes e não deixar que pensamentos sem disciplina invadam os corredores da fala. Policiar permanentemente todos os gestos e manter guarda no que deve ser feito. Essa é a audácia de que deve ser dotado para com o teu mundo interno. A democracia deve ser ampliada no que tange ao exterior, observando os direitos alheios e capacitando todos os entendimentos para que saibas até onde não deves interferir na vida dos outros, enriquecendo o respeito às criaturas, sabendo ouvir os irmãos em caminho, ajudando-os naquilo que estiver ao teu alcance. A democracia é a fraternidade, é entender os direitos dos semelhantes, é quando falamos sentirmos-nos na qualidade de ouvintes, dando tempo para que o outro também fale, mostrando sua opinião e certamente suas experiências. A escola externa difere da interna. São duas forças paralelas, mas com objetivos idênticos, a perfeição da criatura. A educação interna objetiva o intercâmbio nas esferas exteriores. O homem que já descobriu a si mesmo é valorizado em todas as dimensões da vida. A primeira coisa que fazemos quando nos encarnamos, se a nossa disposição for para o bem, é ver o que precisa ser mudado em nossa conduta. Morrer é viajar e o que levamos é somente o que somos. Essa é a realidade. Se já sabemos dessa verdade, por que não começarmos a nos educar quando ainda estamos na carne? Ganhamos tempo, ganhamos espaço e ganhamos paz. O esquecermos a nós mesmos de que as escolas de iniciação nos falam é esquecer aquilo em que somos errados. Há muita gente que perde tempo e gasta até dinheiro na autovalorização, esquecendo de que nada se faz sem os outros. Quando estamos movidos pela vaidade, queremos nos apresentar sempre com aquilo que ainda não fizemos. Se fizeste alguma coisa de bom, silencia que o bem propaga o próprio bem, sem a tua intervenção, pelas linhas naturais capazes de falar a verdade, sem deturpar a harmonia da própria verdade. Ganhe o teu tempo servindo e não exigindo, amando e não pedindo amor, trabalhando e não explorando o trabalho alheio, abençoando e não pedindo bênçãos, sem que haja o teu esforço na aquisação da tua fé. Determina as tuas diretrizes nas diretrizes do Cristo e conserta a ti próprio, sem exigir que os teus irmãos façam o mesmo. De todo o bem que fizeres, receberás a maior parte. Lembra-te disso e nunca farás barulho com melhora da tua conduta. Cortando tuas arestas internas, o exterior, mostrar-te-á novo dia. Bem, pessoal, eu acho que essa mensagem de hoje, intitulada Determinação, ela poderia muito bem ser traduzida por uma frase de Chico Xavier, que diz assim, Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Eu acho que essa frase, ela sintetiza tudo isso que Lancelin trouxe para a gente, né? Porque, na verdade, quando ele compara essa determinação que a gente tem que ter em nos modificarmos, né? Em usar, como ele fala, a ditadura para conosco e a fraternidade, a democracia para com o próximo. E muitas vezes o que a gente faz é exatamente o oposto, né? A gente usa de ditadura para com o outro, da severidade para com o outro. A gente não tem, muitas vezes, tolerância, a gente não tem caridade pelos erros alheios, né? Pelas faltas alheias, até mesmo pelas limitações alheias. E a gente tenta ser tão fraterno, tão... A gente tende a dar tantas desculpas para as nossas próprias fraquezas, né? A gente acaba invertendo o que Lancelin pede para a gente fazer. Porque, na verdade, é tão bom quando a gente consegue adquirir essa maturidade espiritual. Quando a gente consegue a serenidade, a paciência, a tolerância, esse respeito. Que são virtudes que, uma vez alcançadas, muitas vezes vão nos possibilitar essa compreensão, né? Essa visão de que a gente só tem a capacidade de se transformar. A gente não pode transformar ninguém. A gente pode ajudar, a gente pode amparar. Mas cabe ao outro fazer a sua própria transformação. E nós temos que ser somente instrumentos. A gente tem que inspirar. E a gente não adianta a gente querer mudar, a gente achar que o outro tem que fazer isso ou aquilo. A gente não tem esse poder. Mas, por um outro lado, a gente tem o poder de estar amparando. De estar ali, de ser o ouvinte, né? De ser fraterno e emprestar os nossos ouvidos. Mas a gente tem essa necessidade de logo dando a nossa opinião. De logo dizendo o que o outro tem que fazer. Muitas vezes, a gente só tem que ouvir. E, nesse ouvir, quando a pessoa está ali expondo as suas dúvidas, os seus questionamentos, a pessoa também está se ouvindo. A gente, muitas vezes, não tem essa sensação quando a gente coloca para fora aquilo que está nos angustiando, quando a gente se ouve falar, quando a gente está relatando para um amigo, para uma pessoa que a gente confia. A gente se ouve. E, quando a gente se ouve, a gente tem uma outra visão daquele problema. Às vezes, o outro nem precisa opinar, nem precisa dizer nada. A gente mesmo já consegue enxergar de uma outra forma. Então, na verdade, o que Lancelin pede para a gente é que a gente desenvolva essas habilidades, que a gente desenvolva a paz dentro da gente, para que a gente seja a paz ao nosso redor, para que a gente, servindo, como ele fala, amando, trabalhando, abençoando, a gente traga um mundo bem melhor para dentro da gente, para o nosso interior, e também para o nosso exterior. Então, essa é a proposta. E fica com a gente aqui, mais uma vez, essa mensagem de Chico, que eu vou deixar como síntese dessa mensagem de hoje. Aos outros, eu dou o direito de ser como são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco. E até a próxima semana.